Música Parque da Climação é a opção para quem procura áreas de lazer no centro da cidade. Localizado no bairro da Aclimação, que dá nome ao parque, o local é perfeito para a prática de caminhada e corrida, ou apenas contemplar a natureza. Com uma área de mais de 112 mil metros quadrados, o parque abriga rica flora, com destaque para a extensa área repleta de eucaliptos tombado pelo comprespe. Ao todo, são seis entradas para o parque e uma infraestrutura completa para atender as visitantes, com bebedouros, sanitários e bancos para descanso e ainda um bicicletário, com 15 vagas. O local abriga uma concha acústica, onde em alguns momentos são realizados shows musicais e apresentações. No centro do espaço, há um enorme lago, que abriga alguns animais, como patos, gansos e uma série de peixes. Em seu entorno, há uma pista de cooper de 960 metros, ideal para a prática de exercícios. Para os esportistas, há também aparelhos de ginástica espalhados pela área e uma quadra de areia. No parque, funciona o Clube Escola de Futebol, que oferece cursos gratuitos de futebol e atende clubes amadores à noite e aos finais de semana. Para brincar com as crianças, há três playgrounds, compostos por diversos aparelhos. O parque ainda abriga a Biblioteca Raul Bop, com mais de 30 mil exemplares e um acervo temático de meio ambiente. Chama a atenção, em meio à natureza, algumas esculturas de Arcângelo Lanelli, instaladas no local. O Parque da Climação fica na rua Muniz de Souza, número 1119, no bairro da Climação, com fácil acesso por transporte público. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 6 às 20 horas. Mais informações através do site www.prefeitura.sp.gov.br barra SVMA ou pelo telefone 3208-4042. Música Música Música